Estou de volta ao meu prancha Fazendo uma palma bastante saudável Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu peçaço Todas as minhas vontas Poder estar contigo O que eu vou novo Passar, mas eu vou novo Passar, mas eu vou novo O que eu vou novo É a estrela mais linda Meus olhos me prendem Fascina A paz que eu gosto Justamente É a dor Ficar sem você Mais enquanto Parece igual Um pedaço É a dor É a dor É a dor É a dor Parece que eu vou Meus filha Na felicidade Sem fim É a dor Chor É a dor É É a dor É É είναι É É É É Amém. Obrigada.